Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a importantíssima missão do lançamento aéreo de cargas, extremamente vital na guerra moderna. Se você quer ajudar a escolher os temas do canal, inscreva-se no nosso Instagram, fazemos enquetes por lá para escolher os próximos vídeos. O link do Instagram está aqui na descrição. A Segunda Guerra Mundial foi a primeira guerra da história verdadeiramente móvel e mecanizada. Pela primeira vez, unidades eram capazes de avançar 30, 40 ou 50 km por território hostil, no espaço de apenas um dia. Algo só possível graças ao tremendo avanço dos veículos motorizados. E em decorrência dessa nova realidade da guerra, era relativamente comum que unidades fossem cercadas pelo rápido avanço do inimigo. Naquela época, bastava um pequeno descuido, uma falta de atenção ou um ataque de diversão bem executado, para que pelotões, batalhões, divisões ou até mesmo exércitos inteiros, fossem completamente cercados. Felizmente para esses soldados, esse período coincidiu também com um grande avanço na aviação, principalmente nos bombardeiros e aviões de transporte. E pela primeira vez na história, soldados cercados podiam ser abastecidos, através de gigantescas ações de reabastecimento por via aérea. E foi nesse contexto, com soldados muitas vezes cercados em zonas montanhosas ou de floresta densa, sem a possibilidade de abrir pistas de pouso mesmo improvisadas, que surgiu o conceito de lançamento aéreo de cargas. Basicamente, eles acomodavam munições, comida, remédios e uniformes quentes em invólucros que lembravam bombas. Prendiam alguns paraquedas nesses containers e lançavam sobre as tropas cercadas. Muitas delas famintas, feridas ou à beira de ficarem completamente congeladas. Surgiu assim o conceito do lançamento aéreo de cargas, que evoluiu a passos largos nas décadas a seguir ao fim da guerra. Hoje em dia, existem basicamente três tipos de lançamento aéreo de cargas. O de baixa velocidade, no qual grandes pacotes são lançados com o maior número possível de paraquedas, com o objetivo de diminuir a velocidade da queda, para garantir o mínimo impacto ao tocar o solo. Muito empregado para o lançamento de equipamentos delicados, como veículos e blindados. Há também o lançamento a alta velocidade, que também envolve paraquedas, mas que não requer tantos cuidados, já que é mais indicado para bens mais resistentes, como comida enlatada, medicamentos e uniformes. E finalmente há o lançamento em queda livre, que não usa qualquer tipo de paraquedas, algo mais restrito a panfletos, na chamada guerra psicológica. Cada um desses três tipos, podem ser executados através de quatro métodos diferentes. Há o método de auto extração, na qual o paraquedas preso ao container a ser lançado, é solto pela rampa traseira de um avião de carga, com esse paraquedas puxando o container para fora. Há também a extração manual, em que o container é empurrado para fora por uma equipe de operadores. Ao sair do avião, os paraquedas são imediatamente abertos para aparar a queda. Há também a extração pela gravidade, em que a rampa é aberta, as amarras dos containers são soltas, e eles escorregam naturalmente para fora pela força da gravidade. E finalmente há o método de lançamento pela porta lateral, exclusiva para pequenos pacotes, que são simplesmente lançados através da porta da aeronave, não exigindo a abertura da rampa traseira. Normalmente cargas com uma ou duas toneladas, são lançadas de paraquedas a altitudes, que oscilam entre os 1500 e os 2500 metros, o que inclui também veículos como o Hanvey. Mas cargas mais pesadas, como por exemplo blindados com mais de 10 toneladas, normalmente são lançados pela rampa traseira, em passagens extremamente baixas da aeronave de transporte. Nesse caso, o container ou veículo, devidamente acomodado e preso, simplesmente escorrega pela rampa, deslizando pelo solo por algumas dezenas de metros, até finalmente se imobilizar. Através desse método, podem ser entregues as tropas, peças pesadas de artilharia e até mesmo blindados leves, sem exigir longos e demorados procedimentos de pouso e de retirada da carga. Esses métodos servem para qualquer tipo de carga, desde munições, comida, até medicamentos e ajuda humanitária. Algo que é feito com frequência, por exemplo, em regiões afetadas por tragédias naturais, como terremotos ou tsunamis. Não se esqueçam de conferir os combos na loja, com um espetacular desconto de 15% nos 6 combos pré-definidos, e de 10% no combo personalizável. Aproveite essa oportunidade e economize comprando aquele presente especial, ao mesmo tempo em que você apoia diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Através. Car... . 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